O texto do estudo de hoje, irmãos, é considerado um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele fala sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, se encontra no livro de Isaías, que escreveu esse texto 700 anos antes da primeira vinda do Senhor Jesus, por volta do ano 700 antes de Cristo. Esse é chamado o poema do servo sofredor. E ele retrata, irmãos, a busca de Deus, o empenho de Deus, a busca impensável de Deus em salvar a humanidade, em buscar o pecador. O que Deus pôde fazer para buscar o pecador, para salvar os seres humanos, para salvar a humanidade. Se nós lembrarmos do que temos estudado no livro de Isaías, irmãos, nós vamos ver que Isaías vem apresentando sucessivamente, como eu disse ontem, de uma maneira repetitiva, o servo sofredor, o Messias. Nós vemos lá no capítulo 7, ele fala sobre a concepção e o nascimento do Senhor Jesus. No capítulo 9, ele fala sobre a descendência de Davi, a linhagem real do Senhor Jesus, descendente de Davi. Isaías 11, irmãos, nos versos 1 até 16, ele fala da restrição de Jesus como o restaurador de Israel. Restaurador de Israel espiritual, restaurador da humanidade. Mas ainda, irmãos, no capítulo 42, o verso 1 a 7, ele fala sobre o ministério pacífico do Senhor Jesus. Libertação da injustiça e do sofrimento, a libertação do pecado, o Senhor Jesus pacificamente provendo a libertação do pecado. Nos capítulos 49 e capítulos 50, 1 a 12 do 49 e dos 6 a 10 do 50, ele fala sobre a tragédia. A tragédia do suplício de Jesus antes da sua exaltação. E o capítulo 52, o verso 13, até o capítulo 53, verso 12, fala do sacrifício do Senhor Jesus. Detalha o sacrifício do Senhor Jesus. Lá diz que ele foi desfigurado, não reconhecido. E ainda mais no primeiro verso, quem é que podia acreditar nesse? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que podia acreditar nesse salvador? Nesse libertador desfigurado? Se você olhar o capítulo 53, irmãos, os versos 2 e 3, mostra a decadência física devida ao sofrimento. Vamos ver lá. Não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Dessa maneira, irmãos, a humanidade tratou o Senhor Jesus Cristo. Esconderam dele o rosto, era desprezado, e dizia mais, não fizemos dele caso. Não fizeram caso de Jesus na época em que ele aqui viveu, irmãos. E não fazem caso de Jesus hoje, quando é tão necessário, quando é tão indispensável, aceitaram o Senhor Jesus para a nossa salvação. Não fizeram caso de Jesus. Os versos 4 a 6, diz que ele foi por causa da nossa culpa. Ele tomou as nossas culpas, os nossos pecados. O que nós devíamos pagar, ele pagou. E eu já disse, quero repetir, traga isso para a primeira pessoa, para a minha, por causa da minha culpa, pagou o meu pecado, a minha transgressão. Os versos 7 a 9, mostra que ele sofreu violência física e moral, que o levaram à morte. Entretanto, irmãos, os versos 10 a 12, falam da recompensa do Senhor Jesus, da recompensa deste servo. Vamos ler. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por exaltação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja agora que bom esse verso, irmãos. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o conhecimento do seu servo. O justo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará para si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá a ele o despojo, o que derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando o Senhor Jesus olha para a sua obra, irmãos, o que aconteceu com ele, ele fica satisfeito. A satisfação do dever cumprido, a satisfação de cumprir o plano necessário para a salvação da humanidade. Se nós olharmos, irmãos, como o servo sofredor, o Senhor Jesus, é apresentado no livro de Isaías, e compararmos como ele é apresentado, como o Senhor Jesus é apresentado no livro de Filipenses, naquele belíssimo texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 até o verso 11, nós vemos que o Senhor Jesus foi caindo, caindo, descendo, descendo, descendo até a morte, até a morte de cruz, mas ele ressurgiu e voltou para a glorificação. Vimos lá em Isaías a recompensa do Senhor Jesus, a satisfação de ter cumprido o plano da salvação. E eu quero ler agora Filipenses, não aqueles primeiros versos que falam de como Jesus foi se despojando da divindade para nos salvar, mas eu quero ler os versos 9 até o verso 11, que é a glorificação do Senhor Jesus Cristo, é a recompensa, o reconhecimento pelo trabalho de salvação. Veja lá, E toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus, o nosso Pai. Essa, irmãos, deve ser a nossa confissão. Confessarmos de que Jesus é o Rei. Quando nós temos um Rei, irmãos, quando alguém está sujeito a um Rei, está sujeito à obediência ao Rei, nós gostamos muito de falar do Senhor Jesus como o nosso Salvador. Mas às vezes nos esquecemos, quem sabe muitas vezes, nos esquecemos de que Ele é o nosso Senhor, Ele tem domínio sobre nós, Ele deve ter domínio sobre nós, e nós devemos fazer a sua vontade. E Deus abençoe cada um de nós, irmãos, que a gente fique feliz em ver que o sacrifício de Jesus, conforme a profecia, não foi em vão, e que o Senhor Jesus foi exaltado. O Senhor Jesus está no Santuário Celestial, irmãos, intercedendo por cada um de nós. Ele foi entronizado no céu. E nós devemos obedecê-lo. Devemos obedecer e devemos ser gratos por tão maravilhosa salvação, escrita aqui com tanta sabedoria pelo profeta Isaías, neste poema, o poema do servo sofredor. Que Deus abençoe a todos nós.